Música Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hernani e bem-vindos ao canal OLD GAMERS Galera, vamos para mais uma semana de Deals with Gold com promoções do Eneba também, galera Lembrando pessoal, como eu falo toda semana, não estou trazendo todos os jogos aqui que estão em promoções, obviamente Então, se você quiser ver a lista completa, dá uma passadinha no portal Xbox, que lá tem a lista completa Os jogos mostrados no vídeo, os que são do Xbox Live estão com o link de afiliado do meu amigo Jeff Do canal Parcial Games e a galerinha mais ou menos Então, vocês ajudam bastante o Jeff, comprando pelo link dele E se for comprar no Eneba, compre pelo link de afiliado, que você ajuda o papai aqui a colocar o leitinho das crianças na mesa, né galera Então, vamos embora para os jogos, galera? Não tem muita coisa essa semana na live, pelo menos assim, os que eu achei interessante para passar No Eneba está bem legal, tem alguns preços novos, mas sem mais enrolações, sem mais delongas Vamos lá galera, começando por Resident Evil Code Veronica X, galera Sim, ele envelheceu um pouco mal na gameplay, ali, tem aquela jogabilidade tanque e tal Mas bicho, por R$7,80, menos que uma coquinha de 2 litros, velho, só vai, cara, jogaço Roda no Xbox... Ele é do 360, roda no Xbox One, roda no Xbox Series, tá galera? Próximo jogo, pessoal, Santos Roll 4 Reelected, mais o Get Out Hell, por R$11,80 Para quem gosta de Santos Roll, uma ótima pedida, galera Esse aqui acho que não tem melhorias, não, não tem melhorias também Próximo jogo, galera, Gravel Cara, eu tenho esse jogo porque eu adoro jogo de corrida e porque ele está R$12,61 Mas ele é bem fraquinho, assim É divertidinho e tal, mas cara Se você for comparar ele com o Forza Comparar ele com outros jogos, assim, bem maiores Não tem como, né galera? Ele tem a edição mais completa, R$15,76 Já que você vai pegar... Se, caso você for pegar, já pega a edição de R$15,00, né? Se você tiver rewards aí, ou tiver com grana no bolso Ele é divertidinho, cara Mas não dá pra comparar com o Grid Não dá pra comparar com... Com o Forza Apesar que eu acho muito melhor que o The Crew, por exemplo Então vai de opinião Próximo jogo, galera Esse aqui é sensacional Eu sempre trago ele no Enable Mas agora ele está com um pressaço aqui na live Pela primeira vez de R$74,95 Ele está saindo R$14,99, galera É o American Fugitive E vem com a expansão State of Emergence Cara, muito legal Ele é tipo um GTA das antigas Com a visão isométrica É muito, muito legal Se você não for aqueles gráficos horror Que só joga jogo que tem gráficos ultra realistas 8K, 200 FPS Você vai adorar esse jogo Só não ser um gráfico horror Próximo jogo, galera Split Second E esse aqui, infelizmente, não tem melhorias Elas seriam muito, mas muito bem-vindas, cara É um jogaço incrível de corrida O cenário se destrói e tudo Ele era do antigo estúdio de corrida da Disney Que foi desfeito, né? A franquia ainda pertencia a ela É do 360, roda no One e roda no Series Tá, galera? Não tem nenhuma melhoria, infelizmente Mas é um jogaço Vamos ver se essa semana eu trago vídeo, cara Eu gosto bastante desse jogo Mas como eu falei, cara Principalmente no Series Ele tá extremamente granulado Por ser um jogo de 360 sem melhorias Aliás, o preço, galera É só pra quem é Gold Ele tá saindo... R$17,25, galera Tá um preço bom Mas tem que ser assinante Gold, tá? Vale bastante a pena nesse preço Principalmente se você não joga Split Second Como eu falei Se você não ligar pra gráfico É um jogaço Você consegue encher os power-ups E mudar totalmente Você destrói metade do cenário Você faz um navio Arrebentar a parte do cenário Aí a corrida vai por dentro dele Cara, o jogo é fantástico Próximo jogo, galera Assassin's Creed Esse é o primeiraço Eu trouxe vídeo recente dele no canal, galera Me surpreendeu como ele tá rodando lindo No Xbox Series S Tá bonito demais, galera Aqui eles nem ressaltam que tem a funcionalidade Xbox One X aprimorada, né? Então provavelmente eles pegaram o aprimoramento do One X E colocaram no jogo Pro Series Porque, cara, tá lindo demais Confere o vídeo aqui no canal E o preço pra assinantes Gold, galera Sai por... R$17,70, galera Tá num preçaço, velho Pra vocês terem uma ideia No Enable ele fica mais ou menos uns R$40, R$50, galera Aqui o preço normal dele é R$59 Se você for assinante Gold Putz, só pega, cara Jogaço Principalmente quem nunca jogou Apesar de ter uma jogabilidade mais antiquada Assim e tal Mas é um jogo que tá lindo demais no Series Confere o vídeo aqui no canal Próximo jogo Esse aqui é um jogo brasileiro, galera O YF Quest Ele é distribuído pela East Asia Putz, é muito legal esse jogo aqui Pra ninguém jogar de plataforma Esse aqui é um prato cheio, cara É muito legal mesmo Você é essa menininha aqui Que tem que resgatar o namorado dela É muito da hora, cara E você ganha vários power-ups da hora Cara, pra quem é das antigas É um jogo de Skook igual jogo de plataforma É mais esse aqui, galera R$20,96 vale muito, muito a pena, galera Tem vídeo no canal também Blasphemous, galera Jogaço Jogaço R$23,11 Cara, esse aqui é um Dark Souls Que encontrou o Metroidvania Cara, extremamente difícil Eu ainda não consegui evoluir muito no jogo Porque toda vez eu acabo dando Rage Kitchen nele Mas é muito bom, cara Mas prepare-se pra morrer em milhões de vezes, cara Mas o jogo é sensacional Os boss aqui são incríveis, cara Vale muito a pena Pra quem gosta do Metroidvania E gosta do Souls-like Vixe, só vai E pra fechar os jogos aqui da live, galera Assassin's Creed Rogue Remastered Galera, tá saindo por R$26,07 Eu já tava preparando um vídeo pra trazer Só que eu tava com uns problemas no HDR Que eu cheguei a pensar que era problema na GPU do Xbox Graças a Deus não foi Pelo menos aparentemente não R$26,07 Cara, um jogaço Tá com umas melhorias Bem legais essa versão remastered Aqui é só no One e no Xbox Series Tá, galera Que roda Tem a versão do Xbox 360 Mas ela não tem melhorias E não roda do jeito que essa aqui roda, né Mas vale muito a pena Então bora lá pros jogos do Eneba? Bora! Pessoal, dando continuidade aqui Então vamos pros jogos do Eneba Receba! Só lembrando, galera Se você quiser ver outros jogos em promoção Que eu não falo nesse vídeo Aqui normalmente eu pego aqui Os que estão até R$50,00 no máximo Tem um vídeo aqui no canal Todo sábado, tá, galera? Tem um vídeo de promoções do Xbox No site Eneba Esse aqui é o mais novo É só você dar uma passadinha aqui no canal Em vídeos tá aqui disponível, tá? Então tem a playlist, inclusive Tudo sobre Eneba Todas as promoções aparecem lá E eu não costumo repetir jogos, tá, galera? Só se mudar muito assim, galera Se tiver muita diferença entre um e outro, né? Tipo, o jogo, por exemplo Tá R$50,00, que é pra R$40,00 Quem tá aí eu mostro aqui de novo Se não, não Então confere sempre aqui, ó Tudo sobre Eneba, beleza? Mas vamos ver os preços, galera Bora lá! Começando aqui com Dead Island Definitive Edition, galera R$5,14 Temos também o The Witcher A edição GOT, né? Game of the Year R$8,25 Lembrando, galera Saiu rumores hoje Que parece que confirmou Que a data vai ser Acho que dia 10 ou dia 11 de dezembro Vai vir o patch next gen dele, tá, galera? Para os consoles Pelo que eu entendi Vai ser gratuito Graças ao bom Deus Então o jogo vai rodar pelo menos 1080 a 60 ali no Xbox Series S Tomara que seja 1440 a 60 E no Xbox Series X e Playstation 5 Provavelmente 4K 60, tá, galera? Isso tudo a se confirmar Tendo mais notícias Eu trago pra vocês Próximo jogo, galera Darksiders 2 Definitive Edition, galera Peguei errado aqui o preço Que bom Graças à magia da edição Aqui está R$8,98, tá, galera? Eu vou trazer vídeo Nos próximos dias Já trouxe vídeo Testando o Darksiders 1 Como que ficou, né? Essa versão remaster E agora a versão Definitive Edition Também vai estar trazendo Essa semana Próximo jogo, galera É esse Aqui está dado, hein? Far Cry 4 Gold Edition, galera Saindo por R$9,44 Meu, você não vai achar Mais barato que isso Só falta aparecer Nego aí falando Ah, eu vou me esperar Eu vou achar mais um punk, né? É, fica esperando, filho Aí volto pra 30, 40 A pau Fica chorando aí depois Próximo jogo, galera Metro Saga Bundle Vem o Metro 1 e 2, né? O Last Light O outro eu não lembro o nome E o... É 2033, Last Light E o Exodus O Exodus tem patch next gen Os dois primeiros Tem FPS Boost R$11,26, galera Sai menos de R$4,00 cada jogo, hein, velho Ou menos que uma coquinha De 600ml Próximo jogo, galera Assassino Kleber Triple Pack, galera Vem o Black Flag Não tem melhorias Unit tem melhorias Está muito lindo Tem vídeo no canal Syndicate Eu ainda não testei Mas acho que não tem melhorias também Mesmo assim, um jogaço R$12,09, galera Vale a mesma máxima R$4,00 cada jogo Falando em Darksiders Darksiders Genesis Um dos meus favoritos R$14,01 Ainda tem que ler Ainda tem que ler Um centavo de chorinho Galera, esse aqui é pra quem gosta Do estilo Diablo Esse jogo é simplesmente fantástico Vale demais a pena Próximo jogo, galera Esse tem vídeo recente no canal É o Mayhem Brawler, galera Galera R$14,84 Baixou bastante Ele estava R$25,00, R$26,00, né Deu uma puta queda, galera Só porque eu trouxe vídeo no canal Está vendo? E agora está vendendo bem Então quem gosta de Streets of Rage Principalmente o 4 É a mesma pegada Quem é da época dos arcades Vai adorar esse jogo aqui Próximo jogo, galera Assassin's Creed Rogue Remastered Vou trazer vídeo essa semana Também R$16,29 Está muito da hora Ele deu um bug aqui Com o HDR, galera Até me assustou um pouco Porque eu achei que fosse Algum problema com a GPU Do Xbox Series S E aparentemente não é Graças a Deus Era só um bug mesmo Dando sequência, galera Esse aqui é o Darksiders Fury Collection Tem o 1 e o 2, tá, galera Apesar de estar aparecendo A mina do 3 aqui Não tem o jogo, tá? Vou repetir O Darksiders 3 é vendido separadamente Aqui está o 1 e o 2 Saiu R$9,50 Mais ou menos Cada um É, um pouco mais de R$9,70 Mais ou menos R$19,14 O 1 e o 2 Nas suas versões remasterizadas, tá, galera Caso você não queira comprar Separado Galera, é esse Eu preciso trazer vídeo Essa semana sem falta No canal É o Avich Invector A versão Incore Edition Esse aqui é muito Para quem gostava De uma pegada mais Lembra um pouco o Guitar Hero Mas é óbvio Que o Avich Ele é DJ, né, cara Então o som dele é mais Mais tecno Mais dubstep É para a galera que curte também Cara, eu sou Eu tenho metal no sangue, tá ligado Rock and roll Metal Mas eu adorei, cara As músicas do Avich São muito boas Eu vou fazer vídeo no canal Esse infelizmente Vai ser um vídeo Que já vai entrar desmonetizado Porque tem as músicas Com copyright Então conto muito Com vocês que verem um vídeo E poder comprar Pelo menos uma cópia Para me ajudar A fazer Vale a pena Do tempo investido No vídeo Bora para o próximo Galera Devil May Cry HD Collection Mais o 4 Special Edition R$19,97 Galera Você leva o que? 4 jogos Por R$19,97 Pressão, hein? Próximo jogo Galera Esse aqui é Para quem gosta De sair matando Geral Com tubarão Man Eater Galera R$25,73 Lembrando que sim Ele está no Game Pass Mas caso você queira pegar Ainda tem essa versão Aqui Se não me engano Com a expansão Apex Edition R$34,50 Galera Então se o jogo Pessoal Esse aqui Eu vou pegar Deixa eu ter favorito Porque eu vou pegar É o Hasbro Family Family Fun Pack Galera Meu Esse aqui só vem os clássicos Vem banco imobiliário Vem batalha naval Vem O como que é o nome? Que é o RISC O War 1 e 2 Cara Muito bom Esse aqui Para você jogar com a família É ótimo Tem os jogos Aqui Que nem adianta Que é esses aqui Que é Para você encontrar As palavras Mas está em inglês Então Provavelmente Se o seu filho Estiver estudando em inglês É legal Ou você estiver estudando Mas cara Tem batalha naval Tem vários Lembrando aqui na live Inclusive Acho que nessa promoção De hoje Ele estava R$45,00 Se eu não me engano O máximo Que ele chega R$45,00 Aqui está R$26,00 Se quiser pegar Próximo jogo Galera Call of Duty War Fire Remastered Galera Tem vídeo no canal O jogo está maravilhoso Rodando na Xbox Series S R$27,39 Mesmo você jogar no One O jogo está espetacular Próximo jogo Galera Assassin's Creed Odyssey E a Deluxe Edition Só estou trazendo Porque é a Deluxe Galera Por R$28,17 Esse está bom Para caramba Próximo jogo Galera Esse aqui Sensacional Cara Eu preciso jogar ele Que agora estou com o Play's Day Ou Requiem Para jogar E tem esse E eu estou fechando Santos Row Que eu não posso largar No meio Mas o Asterigos Ou Asterigos Sei lá como que fala Jogaço No melhor estilo Souls-like Do Ben É aquele Souls-like Que você não passa nervoso Cara Só vê o vídeo aqui no canal E compra Porque você vai adorar Todo mundo que está pegando O jogo está adorando R$34,40 Galera E para fechar Um que caiu de preço Por isso estou trazendo de volta Hot Wheels Unleashed De galera R$40,68 Pessoal Esse aqui é a versão Do Xbox Series X e S Tem a versão do Xbox One Não sei se caiu de preço E reforçando Só para fechar o vídeo Caso você queira ver mais vídeos Do Eneba É só dar uma passadinha aqui Tudo sobre Eneba No canal Que tem a lista Todos os sábados Eu faço vídeo com as promoções Tá galera Essas promoções de segunda Junto com a Deosef Gold Então é mais compacta Essa aqui Como é só do Eneba Então é Grandona Completar Se os jogos passam de R$100 Beleza pessoal Comenta aí os jogos Que vocês pegaram Ou algum jogo Que eu deixei passar Que vocês querem recomendar Que o jogo seja bom também Aqui o canal é de vocês também Galera Então é isso aí pessoal Se não for inscrito no canal ainda Se inscreve aí Dá aquela porrada no sininho Deixa o like Para valorizar o vídeo e o canal Beleza Grande abraço a todos Old Gamers E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri